Nos próximos dias o Brasil vai se transformar no país de todos os povos. É a Copa do Mundo agora, gente! Ao todo, 32 países vão disputar o Mundial de Futebol de olho na taça. E muitos estrangeiros vão passar por aqui, especialmente nas 12 cidades que irão sediar os 64 jogos. Pra se ter uma ideia, somente em Belo Horizonte, região metropolitana, é esperada visita de cerca de 370 mil turistas. E se aumenta a quantidade de gente circulando no país, surge também o risco de novas doenças. Motivo de preocupação para os brasileiros. Tenho medo, porque do jeito que está a nossa saúde aqui, eles vindo de fora podem trazer qualquer doença pra gente aqui. Para preservar a população, foi criado um esquema especial para diagnosticar e monitorar doenças infectocontagiosas. A FUNED vai disponibilizar 20 laboratórios de análises em diferentes áreas da saúde. Se porventura um caso suspeito de uma doença não prevalente no Brasil vier para o laboratório, nós estaremos preparados para o diagnóstico e o encaminhamento da amostra para referências nacionais. Entre as doenças que mais preocupam estão cólera, malária, chagas, leptospirose, leishmaniose, diarreia, sarampo e rubeula. Mas o principal alerta é para a chikungunya, doença nova que já chegou na América Central e se parece muito com a dengue. A gente faz uma vigilância na tentativa de se identificar casos suspeitos, fazer o diagnóstico rapidamente para tentar impedir a disseminação dessas doenças na nossa população. Em casos de suspeitas, o material coletado do paciente será levado para o Centro de Informações e Estratégia de Vigilância em Saúde, órgão responsável pelas situações de crise em eventos de massa. O diagnóstico será agilizado por um equipamento comprado pela FUNED em parceria com o governo do estado. Principalmente do ponto de vista de micro-organismos, que a identificação às vezes demora dias, esse equipamento vai identificar com algumas horas.